A gente vai girar, pessoal, então, com o noticiário agora, vai trazer informação de um bate-cabeça que está rolando dentro do governo Lula, ouviu? Por quê? Porque a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou nesta quarta-feira a tentativa de um desmonte do seu ministério, do Ministério do Meio Ambiente, que está proposto ali na relatoria da MP da reestruturação da esplanada dos ministérios, que é de relatoria do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. No Twitter, a ministra afirmou que qualquer tentativa de desmontar o sistema do meio ambiente é um desserviço para a sociedade brasileira capaz de criar gravíssimos prejuízos aos interesses econômicos e sociais. Está aí o tweet, o Matheus botou um pouquinho antes na tela, mas a gente lê agora junto, lemos juntos. Estamos todos trabalhando para manter as competências do Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Indígenas. Qualquer tentativa de desmontar o sistema nacional de meio ambiente brasileiro é um desserviço à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro. Isso pode criar gravíssimos prejuízos aos interesses econômicos, sociais e ambientais. Ela segue o fio do Twitter. Cadê o outro trecho, Matheus? Está aí. Com todo o respeito ao Congresso Nacional, a autonomia que ele tem, vamos para o debate, para o convencimento com os parlamentares. Isso não ajuda o Brasil nem a agricultura brasileira. E olha, então o relatório final dessa medida provisória de reestruturação da Esplanada pretende retirar dali do Ministério do Meio Ambiente as responsabilidades sobre o Cadastro Ambiental Rural e também a Agência Nacional de Águas, a ANA. Marina Silva participou hoje de uma comissão lá na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara dos Deputados. Ela falou mais uma vez, reclamou mais uma vez de retirar a política de resíduos sólidos do Ministério do Meio Ambiente e passar essa política dos resíduos sólidos para o Ministério das Cidades. E aí ela cita, inclusive, o governo Bolsonaro. Vamos ver. Infelizmente, quando vem uma decisão que ainda está, teremos tempo, né? Eu sou uma mulher de fé e eu acredito que os senhores vão dialogar, vão debater, o governo, o ministro Padilha, todos nós, com os senhores parlamentares, para que possamos reverter o que está sendo proposto. Mas as consequências de retirar a política nacional de resíduos sólidos do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério das Cidades, não tem a ver com querer desqualificar o Ministério das Cidades. Tem a ver com o LOCUS, com a ontologia da formulação da proposta, da natureza, do que significa fazer todo o trabalho em relação à política nacional de resíduos sólidos, logística reversa, tudo o que envolve, inclusive, os decretos que o presidente Lula acaba de assinar para beneficiar os recicladores, no contexto, deputado Túlio, de uma situação muito difícil para os nossos recicladores. Foram, no último governo, tomadas decisões que aumentou sobremaneira a importação de lixo para o Brasil. Sobre o pretexto de que são materiais recicláveis, nós estamos fazendo uma grande importação desses materiais que vêm, sobretudo, dos países desenvolvidos e que fez uma redução nos últimos quatro meses de mais de 50% do valor dos recicláveis para os catadores. Graiebi, chega mais aqui nessa conversa, Graiebi, um esvaziamento claro aí no Ministério de Marina Silva, pela terceira vez que ela participa, inclusive, do governo Lula e está nessa situação. Pois é, Kenzo, isso mostra, para começo de conversa, que o compromisso do Lula com a pauta ambiental talvez não seja tão firme quanto ele insistiu tanto durante a campanha, né? Ele fez muito alarde de que, com a volta dele ao governo, a pauta ambiental ia ter privilégio. Bom, não é isso que a gente vê nas viagens do Lula ao exterior, onde ele fala muito de Ucrânia e quase não fala nada sobre pauta ambiental, sobre como o Brasil poderia assumir uma posição de liderança na discussão desse tema. E, ao contrário da Ucrânia, ambiente é algo que o Brasil tem autoridade para discutir, né? Então, o ambientalismo não está presente nos discursos e, agora, a gente está vendo que pode não estar presente também nos atos. Porque, se a Marina se sentiu a necessidade de expor em público essa preocupação do esvaziamento, um dia depois, na verdade, no mesmo dia em que ela teve uma reunião longa com gente do governo para falar sobre outro assunto, a Petrobras, né? É sinal que ela não está sentindo muita firmeza, não. Ou seja, ela não está sentindo que o governo vai lutar com unhas e dentes para preservar a estrutura, que foi a estrutura que convenceu a Marina a entrar no governo. Lembrar disso. Essa estrutura foi um compromisso do Lula com a rede, com a Marina, para que eles fizessem parte do governo. E, agora, parece que eles vão fazer corpo mole e vão deixar que o Ministério seja desidratado. Faz sentido, do ponto de vista do Lula, do governo Lula? Do ponto de vista estritamente político, faz sentido. O Lula, dia sim, dia não, sobe num palanque e solta cobras e lagartos para falar dos ruralistas. Fala que eles são fascistas, que eles são a escória da terra, né? E, agora, por outro lado, parece que está querendo ceder aos ruralistas e entregar tudo aquilo que os ruralistas querem que não fique sob o Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, é um jogo hipócrita do Lula, do governo Lula, né? Que não deu sinal nenhum de que vai brigar com todas as suas forças para preservar o espaço que, lá, no ano passado, disse que o ambientalismo e a Marina Silva teriam no governo dele, né? Outro aspecto que eu queria chamar a atenção nessa história da reformulação administrativa que pode resultar dessas votações sobre as MPs aí do Lula, né? É que eu não me lembro, o Rodrigo está aqui do lado, talvez ele se lembre, de outras mexidas tão profundas que o Congresso tenha feito em essas MPs de começo de governo que dão a forma para a administração como é que o presidente que acaba de ser eleito quer organizar a sua casa, né? Vou lembrar, por exemplo, o Bolsonaro fundiu tudo que era economia num super ministério do Paulo Guedes, né? Então, os presidentes, quando assumem, eles refletem a visão que eles têm sobre vários assuntos na maneira como eles organizam o governo, certo? Quando você dá um monte de atribuições para o Ministério do Meio Ambiente, você está dizendo eu valorizo esse ministério. Se na hora que o negócio vai à votação no Congresso você deixa as atribuições serem esvaziadas, você está dizendo eu valorizo lá, vá lá atrás, mas talvez não valorizasse tanto assim. E vai acontecer mudança, tudo indica, em muitas coisas que o Lula fez. Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Indígenas, vão tirar o CARF do Ministério da Fazenda, vão voltar para onde, Rodrigo? O COAF. O COAF, desculpa. O COAF, perdão. Vai para o Banco Central. Para o Banco Central. Tem outras coisas importantes que estão mexendo ali. Ou seja, o Lula não está lutando em algumas áreas e em outras áreas. Mais uma vez, a gente fica com a clara impressão de que o governo simplesmente não tem força para deter o Congresso, para impedir que o Congresso desfaça aquilo que o Lula fez na entrada do governo. Então, eu acho que são duas as histórias neste momento em que o formato administrativo que o Lula deu para a esplanada lá está sendo discutido no Congresso. Mensagem número um. Os compromissos do Lula com a pauta ambiental, com a pauta indígena, não eram assim tão fortes quanto ele quis fazer crer durante a eleição. Mensagem dois. Tem coisas que o Lula gostaria de manter como estão e talvez não tenha força para manter. Então, fraqueza e hipocrisia, se a gente quiser resumir em duas palavras. Olha, Graeb, inclusive, Marina Silva foi citada também hoje durante a ida do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele esteve hoje no Senado, do outro lado, na outra casa ali ao lado, para debater a tarifa de energia elétrica, que transformou em um ato, inclusive, de desagravo com críticas à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O Ibama barrou, vamos lembrar isso, a gente trouxe essa informação, inclusive, ontem, aqui no Papo Antagonista, que o Ibama barrou as licenças para a exploração do petróleo na região amazônica e a ministra Marina Silva se posicionou favorável a essa decisão do Ibama. A postura se opõe ao que defende o ministro de Minas e Energia e a Petrobras também, que conduz, inclusive, esse processo. O senador Lucas Barreto ironizou, inclusive, a ministra Marina Silva, falando que se ela tem como provar que alguém na Amazônia vive de fotossíntese. A gente recortou, trouxe para vocês, vai trazer para vocês agora esse trecho da fala do senador. Vamos ver. Então, nós estaremos juntos com o Ministério das Minas e Energia, o senhor está de parabéns, tá? E quanto a ministra Marina Silva, se ela me provar que alguém na Amazônia vive de clorofila ou fotossíntese, aí eu me calo, eu também passo para o lado dela. Enquanto isso, não, nós vamos defender o povo do Amapá, que nós lá estamos em cima da riqueza, no estado mais rico do planeta, no mais preservado, mas o, não, o Amapá é o primeiro. Inclusive, Graeb, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou hoje, inclusive, com os senadores, explicando que ligou para o presidente do Ibama, o Rodrigo Agostinho, três semanas antes do órgão emitir esse parecer que barrou a exploração do petróleo lá no Amazonas, e nessa conversa ele pediu que esse movimento fosse revisto também, se posicionando ali, mostrando mais uma vez essa bateção de cabeça dentro do governo Lula. É, se era para ligar para alguém, ele deveria ter ligado para Marina Silva, né, que é a par dele, ministro, conversa com ministro, você não vai tentar dar carteirada no órgão que está subordinado a uma outra pessoa, né, faz sentido. eu acho que essa discussão toda sobre o petróleo na Amazônia, eu vou pegar uma frase da Marina e vou utilizá-la aqui, tem que ser avaliada de maneira técnica, e eu também vou dar um pouco de razão ao ministro das Minas de Energia, talvez o Ibama pudesse, em vez de simplesmente dizer não, não, negamos, ter apontado a necessidade de novos estudos, de nova, de um novo plano de contenção de desastres, caso acontecessem, então assim, pode ser que tenha havido uma certa radicalização ali por parte do Ibama, mas no mérito, do jeito que o plano foi, por tudo que eu pude ver, está certo. Tem uma questão de marés ali, que no caso de um acidente poderiam levar mesmo o óleo para a costa e para a foz do Rio Amazonas, causando um desastre ambiental de proporções que a gente não consegue nem imaginar, então tem preocupações legítimas, absolutamente legítimas do lado do ambiente. E é o tipo de coisa que a gente vê por burmadinho, uma vez que você estraga, vai levar séculos para você conseguir, para você esperar que a natureza se recupere, né? E tudo que você tiver que fazer para ajudar a natureza a se recuperar vai custar bilhões, e vai custar vidas, e vai custar o sustento de muita gente, Então, assim, não é para levar com leveza, não é para considerar uma coisa menor e desprezível os alertas do Ibama. Mas, é preciso se dar, sim, a Petrobras uma chance para que ela ofereça um novo plano de contingência que vai ser analisado de novo de maneira técnica. Se o próximo plano satisfizer as preocupações, ótimo, se não satisfizer, nega de novo, né? Então, eu acho que tem que, é uma discussão que tem que acontecer, que tem que continuar, tem que continuar. a Petrobras em 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 Obrigado.